Estou aqui na escola Emílio Bauer, minha escola do coração, fazem cinco anos então já que a gente trabalha com educação financeira no município. Primeiro se começou com uma aprimoração do conhecimento com os profs e depois a gente começou a trabalhar com os alunos. O Cicred proporcionou que eles pudessem ir mais além, trazendo conhecimento sobre investimentos, poupanças, sobre as vantagens de se economizar, as diferenças entre compras à vista, compras a prazo e isso refletiu em casa e reflete automaticamente na nossa comunidade, só beneficiando a importância também dos benefícios para a escola. O Fundo Social proporcionou que então a administração da escola comprassem duas TVs. Tem muita mídia, muitos vídeos interessantes no próprio YouTube, podcasts enviados pela educação financeira que tudo a gente pode passar para eles através disso. Então a escola só ganhou com esse projeto.